Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora falar um pouquinho sobre o João Fortes, só que a gente vai focar na Oi. Só pra lembrar pra vocês aí que tá agora, que chegando no vídeo, já saiu um vídeo de Oi aqui de hoje que a gente falou sobre a remuneração milionária da Oi ali, sobre o Rodrigo Abreu e também sobre o gráfico da Oi, que não será o foco aqui deste vídeo. Então não esqueça de conferir o vídeo da Oi aqui no primeiro comentário. Se você gosta de cripto e de Shiba Inu, acabou de sair um vídeo sobre Bybit e Shiba Inu, onde você consegue alguma Shiba grátis. E aí você pode abrir conta aqui nesse QR Code ou no link aqui da descrição e do primeiro comentário. Recados dados, vamos falar sobre essa super alta aí da João Fortes e comparar ali se é ou não muito bom ou não. E claro, a gente vai aproveitar, eu vi um comentário no meu outro vídeo da Oi de hoje mesmo, sobre o porquê investimos em Oi. E tudo bem, é um comentário que eu discordo, mas eu vou pegar como exemplo pra pontuar algumas coisas. Vai ser um vídeo bem denso, acredito eu. Então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, o Pai Peter, entre no Telegram. Depois da vinheta a gente tá começando aqui o nosso vídeo comparativo. João Fortes, Oi, por que investir na Oi e por que tomar cuidado com João Fortes. Vem comigo, depois da vinheta. Primeiro ponto que eu quero trazer pra vocês é compare o book das duas, tá? A Oi BR3 a 0,74 centavos, 0,73, não uma quedinha. Já falamos sobre essa queda agora há pouco. Como eu falei no vídeo, tá no primeiro comentário da Oi e da Shiba Inu. Compara com o João Fortes, olha lá o nível de preço aqui ó, 1.000, 17.000 ações. Um nível bem diferente, tá bom? E não é por causa que tá no E89, não. A Oi já esteve aqui nesse patamar de um E89 há um tempo atrás e obviamente dá uma diluída aqui nesses milhões, mas mantinha esse patamar de milhão. Então, obviamente, João Fortes movendo 6,33 milhões de volume, o IBR3 movendo 22 milhões de volume. Coloca aqui no gráfico diário mesmo, hoje 6,34 milhões, ontem 2,24 milhões e na quinta-feira passada 166 milhões. Falei errado, né? Falei volume e quantidade, mas foi 2,79 ali no dia de ontem. Na quinta-feira 166 mil, na quarta-feira 101 mil, na terça-feira 153 mil. Já percebeu a discrepância? Obviamente tá entrando volume no ativo, por quê? Porque tem a galera comprando sem parar aí, João Fortes e, olha, provavelmente tem gente querendo comprar topo aí, tá? Provavelmente teremos aí uma desova desse ativo muito em breve. Já teve ontem, a galera já deve ter entrado no desespero, né? Por exemplo, imagina uma pessoa que comprou João Fortes ontem lá no 1,41. No mínimo, ele ficou chocado aqui nessa quedinha que chegou a bater ali 18% de queda. Ou até estopou, queimando capital, tá bom? Então, João Fortes é um ativo totalmente diferente e eu vou mostrar pra você. Não precisa acreditar em mim, tá? Eu até procurei aqui no R.I. o motivo dessa alta. Acho que eu vi uma galera especulando sobre final da recuperação judicial. Nem sei se tá em recuperação judicial ou não. Eu não tô focado nesses detalhes, tá? Eu só entrei aqui pra ver se tinha algum fator relevante de novo. Mas eu não tô interessado na história da João Fortes. Eu quero só comparar João Fortes com a Oi e mostrar pra vocês o cuidado que vocês têm que ter com a João Fortes. Não esquece que você pode virar membro do canal, tá? Tem o QR Code aí na frente. Mas você pode virar membro do canal a menos de 20 reais por mês, menos de 1 real por dia. Conteio exclusivo todo dia. O botão seja membro aqui abaixo. E lembrando, QR Code é pra abrir conta lá na Buybit. E tem o link na descrição se você não quiser usar aí o QR Code, tá? Link na descrição no primeiro comentário, tá? Já tá feio, hein? Quando a gente abre aqui aluguéis dela. 1.592 mil de alugado. Saldo a termo 81.288 mil, tá bom? Então, números bem diferentes de uma Oi. Com 147 milhões de saldo de aluguel e 111 milhões de saldo a termo, tá? E piora, olha o número de ações ordinárias em circulação da JFEM3 aqui, né? João Fortes. 6.557.000. Obviamente, isso daqui está atualizado lá do dia 30 do 4 de 2021. Um pouco defasado, é claro. Mas não acredito que esse número tenha mudado muito. Agora a gente vem aqui pra Oi. Também defasado, é claro. Nós temos ali 6 bilhões. Vamos arredondar pra 6 bilhões aqui de ações em circulação o IBR3. Se você percebe a diferença, né? Tem mil vezes a mais o número da JFEM3. É bem diferente o valor. Agora a gente volta lá pro gráfico, né? Pode ou não pode imitar a JFEM3? Será que o IBR3 pode imitar esse comportamento da JFEM3 aqui? Olha, o mercado de renda variável é muito louco, tá? E pode sim. Sabe por quê? A gente tem aqui, por exemplo, 166.000, né? O que a gente vai fazer agora? Eu quero fazer um exercício mental com vocês aqui sobre o volume. Mas não dê tanta atenção pra isso. No final eu vou explicar um pouquinho mais, tá? Vamos pegar aqui 6 pontos... Vamos pegar 7 milhões de volume, tá? E a gente vai dividir por 166.000, tá? Quantas vezes é o volume disso? É 42 vezes, beleza? Tá, então vamos lá agora pro volume da Oi. Volume médio da Oi, vamos arredondar pra 40 milhões, tá? Então vamos fazer 40 milhões vezes 42. Vou deitar aqui direto o valor que a gente já pegou. 40 milhões de volume, tá? 1.686.000, tá? Quando você lembra um pouquinho o passado... Não sei se vai dar pra pegar aqui, mas teve alguns dias que a Oi chegou a bater esses volumes absurdos. Bom, não vou me matar pra achar esse dia ou não. Mas a Oi chegou muito próximo ali de 900, 1.800.000.000 de volume. Então pode ser que a Oi repita o que a Jota Fernandes fez? Olhando apenas o volume? Pode ser que sim, não duvide, tá bom? A Oi é um ativo que tá na reta final da recuperação judicial e ela tá com baixíssimo volume. Se de repente começa a entrar uma demanda violenta de compra, não só de pequenos players, mas de grandes players principalmente, pode ser sim que ela imita um pouco, pelo menos, essa movimentação. Então, talvez não 33% de alta, depois 50% no outro. Talvez ali uns 10, 15, 20% por dia ali de alta, devagarinho subindo, de volta aos R$2. Pode ser que imite. Eu estou falando que irá imitar, tá bom? Mas se for pra sonhar, sonhe com o pé no chão. Então se você irá sonhar com o pé no chão, você não irá se alavancar nesse ativo colocando na cabeça que vai imitar a Jota Fernandes, tá bom? São ativos diferentes, acabei de mostrar pra vocês. Realizações em circulação diferentes, nível de alugado diferentes, nível de atermo diferentes, tá? A Jota Fernandes é um ativo totalmente sem liquidez, está ganhando volume agora, né? Tá entrando um pouquinho de volume, que é 40 vezes o volume normal do ativo, mais ou menos, né? Grosseiramente falando. E aí tá indo embora, tá bom? Cuidado, galera, da Jota Fernandes com a realização, tá bom? Já teve uma pancadinha de realização ontem, pode ser que chegue ainda hoje ou amanhã. Uma pancadinha de realização em Jota Fernandes. Espero que não. Espero que continue subindo, mas pode ser que aconteça. Pode repetir na Oi? Pode, tem padrão de reversão. Já falamos sobre esse padrão de reversão lá no outro vídeo. E um pouquinho mais sobre o final da recuperação judicial. O vídeo que você acha aqui no primeiro comentário. Agora, eu vou pegar o comentário aqui do Matheus Oliveira, que ele falou assim, falou aqui no meu último vídeo da Oi que saiu. Vocês que investem na Oi, poderiam me dizer um motivo? Porque eu não consigo botar na cabeça um porquê de investir em uma empresa que está falindo. A gente investe no futuro da empresa e o futuro dela é quebrar. Pra quem investir? Matheusão, você peca aqui, obviamente não tem problema. É uma bela pergunta e belo comentário, inclusive. É sempre bom comentar e questionar, tá? Você coloca uma certeza de falência da Oi. Quando, na verdade, a recuperação judicial de uma empresa é justamente para evitar a falência e trazer um plano de, obviamente, recuperação. para a empresa voltar a prosperar. E no caso da Oi, é por isso que as pessoas investem nela. Porque o plano foi apresentado, o plano está em plena execução. Tanto que no último vídeo, esse próprio vídeo que ele mesmo comentou, que está aqui no primeiro comentário, novamente, para vocês não esquecerem de dar uma olhada lá, o Rodrigo Abreu deu uma cutucada num, acho que jornalista lá, sobre a remuneração dele. E justamente o Rodrigo Abreu tem esse crédito para poder dar essa cutucada, porque ele é o cara que chegou junto com os outros executivos. É claro, ele acaba levando a maior parte do crédito ali. E apresentou um plano de recuperação judicial viável e genial, para falar a verdade. Tá bom? Então, a Oi, ninguém investe na Oi porque ela vai faler. E sim, porque nós estamos na expectativa da concretização da recuperação judicial, do final ali da Oi Móvel e da Vital alienadas, no pagamento das dívidas, nas novas receitas, na Vital, trazendo mais receita aí para a Oi. Então, assim, ninguém espera que a Oi quebre. Esse é o problema aí que acho que o Matheus não entendeu. Então, ninguém está investindo numa empresa que vai a falir. Ninguém é louco. Se ela fosse a falência, a galera entrava vendida, ficava especulando na venda ali o tempo inteiro, até bater um centavo e ganhava dinheiro. Mas, final da recuperação judicial está aí. Falei mais sobre isso, dá uma olhada no outro vídeo. Se você tem interesse em Chibinu, dá uma olhada no vídeo no primeiro comentário, abra a conta aqui na Bybit. E claro, oizinha pode sim imitar uma Jota Fem. É um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais difícil. São ativos diferentes, mas sonhar não custa. Mas sonhar com o pé no chão. Não se alavanque, não pense em loucuras, não coloque todo o seu patrimônio. Não coloque nem 20% do seu patrimônio. Tome cuidado. Ah, Peter, mas lá na carteira pública do canal, está colocando uma parte bem grande do capital. Hein, Oi? Beleza. Mas a carteira pública é nova, tem um ano e pouquinho ainda. São aportes regulares, mensais. E se alguma coisa der errado, a gente consegue contornar nos próximos meses. Deu para entender? Então oizinha para vocês, fica o bizuí sobre o João Fortes versus o EBR3. E respondendo no comentário do Matheus, também acho que vale a pena trazer um pouquinho mais de conhecimento, usando aquele comentário como base. Belo comentário ali, acho que muita gente deve ter essa dúvida. Beleza? Deixa o like, se inscreve e compartilha. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Vídeo do primeiro comentário. Vire membro do canal, não esqueça, hein? Bota o seu nome abaixo do vídeo. Partiu. Tchau.